Além do Rio de Janeiro, quais estados devem ficar em alerta aqui, Maria Clara, para a gente concluir a nossa conversa? A gente falava que as instabilidades já estão avançando pelo centro-oeste do país, falamos de São Paulo, Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Belo Horizonte também com um acumulado impressionante de chuva nesse fim de semana. Exatamente, Belo Horizonte também merece atenção, é uma chuva que vai ganhar intensidade a partir de amanhã também, a partir de sábado, e pode gerar acumulados significativos. Ontem mesmo nós tivemos algumas áreas de Minas que registraram volume significativo de chuva e já provocaram alagamentos. Essa chuva deve provocar algum transtorno também em Belo Horizonte e a gente chama atenção para a região sul de Minas, região da Serra da Mantiqueira, que pega também aqui em São Paulo o Campos de Jordão, também tem possibilidade para volumes bastante elevados, podendo chegar até perto de 200 milímetros. E isso, Carol, só para a gente comparar, nesses 200 milímetros para a região, seria praticamente quase o dobro da média esperada para todo o mês. Então é uma chuva muito significativa, é uma chuva que pode provocar, sim, transtornos ali na região da Serra da Mantiqueira. Outras capitais que merecem atenção são Cuiabá, Campo Grande, já a partir das próximas horas, que tem essa possibilidade de chuva com ventanias, com trovoadas, Campo Grande, Cuiabá, áreas também do sul de Goiás, que merecem atenção, e no estado do Paraná, região de Foz do Iguaçu, Cascavel, noroeste do estado do Paraná, também está nessa linha aí das instabilidades, já chove neste momento com muitas descargas elétricas e essa chuva deve persistir ao longo das próximas horas, principalmente nesta sexta para áreas do Paraná, Carol.